Novidades no mercado de transferência do Grêmio, a gente te traz esses detalhes hoje e agora aqui no Portal do Grêmio. Estou convidando você a se inscrever aqui no canal, dar uma olhada na nossa loja de camisas, baixar o nosso aplicativo e também fazer as suas apostas na Bet365. Bom pessoal, o Grêmio passa por um período muito específico na sua temporada. O Grêmio vai ter eleições, então com isso não tem uma definição ainda sobre quem vai comandar o mercado do tricolor na próxima temporada. Consequentemente, o Grêmio não consegue fazer investidas diretas nesse momento por jogadores, mas já dá para deixar mapeada uma situação e até porque o Renato muito provavelmente fica para 2023. E o Renato pediu um meia-armador, disse que a meia-armação do Grêmio é o setor mais carente do clube atualmente. Então a gente tem uma novidade que na verdade não é tão nova assim, a gente quer a sua opinião aqui nos comentários sobre isso porque é um nome um pouco polêmico. A gente está falando para você de Christian Cueva. O Cueva, peruano, que já passou pelo São Paulo, pelo Santos, não teve muito sucesso recentemente no Brasil. Está com seu contrato se encerrando em breve e entra na mira então do Grêmio, entra no radar do Grêmio e também do Boca Juniors para a próxima temporada. O Cueva, que é um jogador de seleção peruana, não deixa de ser um jogador selecionável, está frequentemente pintando nas convocações da seleção do Peru, mas é um jogador extremamente inconstante. Não cairia, será, no mesmo aspecto de jogadores que chegaram ao Grêmio sem ser uma afirmação muito certa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa possível chegada do Cueva e já também sobre o interesse real do Grêmio em contar com o jogador. O Grêmio já chegou a fazer contato anteriormente com os representantes do Atleta para tentar viabilizar um negócio que acabou não acontecendo nem no começo e nem no meio do ano. Esse interesse, esse contato pode ser retomado para a próxima janela de transferências. É uma novidade, então seria uma novidade no time, mas o interesse que está longe de ser novo. O Grêmio já tem o seu nome ligado ao Cueva nas últimas duas janelas de transferência. Então, ao que tudo indica, esse nome será reforçado, principalmente pela necessidade identificada pelo Renato para um meio armador. E aí o Renato, caso receba o Cueva, vai receber um jogador com características muito semelhantes a outros atletas que ele também já acabou trabalhando. Atletas desacreditados, atletas que não vinham com um desempenho recente muito interessante e mesmo assim chegaram na mão do Renato e alguns ele conseguiu fazer render bastante de fato. Mas você que está assistindo a gente aqui, para esse cenário do Grêmio atualmente, voltando de uma Série B com a necessidade de ter um time competitivo com uma diretoria nova, uma estrutura, uma situação muito diferente, muito específica no período histórico do Grêmio, é um nome ideal ou o Grêmio deveria descartar completamente o Cueva e partir para outros nomes no mercado? A gente lembra também, é importante ressaltar que para essa posição, para a meia armação, o mercado, o mapeamento de mercado é bastante difícil. Não é uma posição que é tranquila de você encontrar reforços de maneira muito fácil. Então o Cueva entraria no radar como um nome que está se encerrando, está encerrando o contrato dele com o seu atual clube. E isso é algo que faz esse nome ter a possibilidade de ganhar, sim, muita força para a próxima temporada. São essas as informações, então, pessoal, Cueva, retornando ao radar do Grêmio, mas, por enquanto, deixando muito claro, só isso. Não passa disso, não passa de um nome no radar e o Grêmio, então, vai avaliar futuramente com a sua nova direção, com a manutenção do técnico ou a troca do técnico definida, o que o Grêmio vai fazer, de fato, no mercado de transferências. As eleições do Grêmio se encerram, terminam em outubro e, a partir daí, então, o Tricolor já começa a ter definições maiores. Mas a gente já vê nomes no radar, a gente vê que o Grêmio tem interesse em meio armador, tem interesse em laterais, tem interesse em atacantes, e aí esses nomes vão, aos poucos, surgindo e a gente vai trazendo esses nomes. E é lógico, à medida que eles forem sendo filtrados pelo próprio Grêmio, você também vai acompanhando com a gente aqui, se inscrevendo aqui no canal do Portal do Grêmio, está baixando o nosso aplicativo para você ter todas as notícias do Grêmio na palma da sua mão. Também, é lógico, te convido a fazer as suas apostas esportivas na Bet365. Também é dar uma olhada na loja de camisas do Portal do Grêmio, vários modelos, várias cores, tudo muito legal por lá, para você assistir o jogo do Grêmio, cheio de estilo, cheio de estilo. E é isso, então, pessoal, recados passados, informações passadas. Deixem aqui nos comentários a sua opinião e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os Grêmio ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Grêmio, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora, na palma da sua mão.